Esse é o Notícias da China, em dois minutos. Em sua primeira viagem de 2022, chanceler Wang Yi visita Letreia, Quênia e Comores. Wang faz apelo à paz no chifre da África e promete nomear enviado especial à região, que recebe muitos investimentos chineses, mas tem visto guerras civis, insurgências e golpes militares. China busca papel mais ativo como mediador de paz à medida que aprofunda as relações sul-sul. A cooperação entre China e América Latina e Caribe avança em diversas áreas e já preocupa a Casa Branca. No mês passado, China e Cuba assinaram um plano de cooperação nos marcos da nova rota da seda. E no fórum China-CELAC, plano de ação abrangente até 2024 foi firmado entre os 34 países. Investimentos evoluem de commodities para manufatura, serviços e tecnologia da comunicação. Metade dos filhos de trabalhadores migrantes em idade escolar vivem longe dos pais, segundo o relatório. Quase 20 milhões de crianças de 6 a 14 anos migraram com os pais para as cidades. Cerca de 26,7 milhões de crianças foram deixadas para trás aos cuidados de parentes. Nova lei que regula o comportamento dos pais inclui medidas para proteger tais crianças. O governo anuncia a construção de 6,5 milhões de moradias para aluguel de baixo custo até 2025. O plano abrange 40 cidades e representará cerca de 26% do total da oferta de novas moradias no período. Medida visa beneficiar 13 milhões de novos residentes como parte da meta da prosperidade comum. Para a presidente Xi, aumento da oferta de moradias acessíveis é alta prioridade no país. Assine o Notícias da China em donxianews.org